Eu tô aqui no Marrocos, agora tô já voltando pra hospedagem e vou fazer um vlog aqui bem rápido pra mostrar pra vocês um pouco do bairro onde eu tô. Eu tô, na verdade, dentro da Medina. A Medina é a parte da cidade que está entre os muros, amuralhada. Mas eu tô logo no início da muralha, porque assim é mais fácil. Se você se hospedar mais pro meio da Medina, fica bem provável que você se perca. No meu primeiro dia aqui, eu mesmo me perdi, mesmo sendo fácil. O que acontece é que a arquitetura daqui é muito parecida, as ruas se parecem, tem muitos becos. Olha. Bom, e vou falando também um pouco das minhas primeiras impressões. Apesar de algumas partes feias, como vocês podem ver, eu não me senti inseguro ainda aqui, não. Eu... parece ter segurança. A única coisa ruim é que se o marroquino percebe que você tá perdido, ele vai te perguntar onde é que você quer chegar. E se você disser, ele vai lhe levar e cobrar no mínimo 5 euros. Eles cobram 5 euros porque é a quantia mínima. que eles podem trocar para a moeda deles, já que as casas de câmbio não aceitam... não aceitam moedas. Então, aqui em Marrakech, eu falo que é parecido com aquele filme Um Lugar Silencioso. Você não pode falar com ninguém. Se alguém falar com você, você tem que... você tem que fingir que não é com você. Não pode falar, nem ver, porque senão, já era. E como eu não tenho uns 5 euros para ficar dando assim, quando alguém me falar comigo, eu me faço completamente de doido. Aqui é o meu riad. Tentaram acender as luzes? O riad é, como eles chamam aqui, essas pousadas mais caseiras, que tem poucos quartos. Aqui tem a cozinha. Para cá tem a sala. Deixa eu acender aqui. Bem ao estilo marroquino mesmo. Aqui é o banheiro, um banheiro normal. É tipo o europeu, né? Só o poalete. Aqui para cima. Nessa porta fica o meu quarto. Aqui é o banheiro para tomar banho. É engraçado que... Para dormir, você tem que ir lá embaixo. Depois tem que vir aqui tomar banho. E se quiser escovar os dentes... Sabão. O pessoal dessa parte aqui da casa escove os dentes aqui. Nessa pia. E aqui... É o banheiro... Normal marroquino. Eu não uso esse daqui não. Eu uso o lá de... O de baixa. Papel higiênico. E eu trouxe papel higiênico porque... Eu estava pesquisando e falava que papel higiênico aqui não é encontrado fácil. E a coisa que eu mais encontrei aqui até o momento foi papel higiênico. Salão. Aqui é a terraça da casa. Só para mostrar mais ou menos como é um riá de simples. Aqui apesar de ser simples, ele é bem limpo. Já é uma vantagem. Sobre o papel higiênico, eles falam que tem que trazer e que eles não acham muito com frequência aqui. Porque os... Os marroquinos eles não usam. Geralmente eles lavam. Por conta do dássico de um... Ih, esse não é o meu quarto. Eu estava tentando abrir o quarto, mas esse não é o meu quarto. Então você imagina. Eu já me perdi aqui várias vezes. Mas eu nunca peço a ajuda de ninguém. Nas ruas. Porque se não, como eu disse, é cinco euros. Bom, aqui são algumas primeiras impressões. Eu vou ficando por aqui. Vou mostrar o quarto não que está uma zona. Até daqui a pouco. Se inscreva aí no canal.